Esse motociclista chegou no pronto-socorro de Vazegrande vivo e saiu morto. Play neles, bora! Acidente grave, avenida Filinto Miller. Uma motocicleta e um caminhão que estava parado. Este, Pop, tudo começou neste ponto. Aqui foi o ponto da colisão. E, infelizmente, a vítima em estado grave vai ser encaminhada agora para o pronto-socorro de Vazegrande. Pop, neste momento você observa na imagem o trabalho da equipe médica do SAMU. Pop, saímos da Filinto Miller se deslocando para o pronto-socorro de Vazegrande. Logo à frente, unidade básica do SAMU atrás do VIR. Vítima grave, Pop. As informações que a vítima acabou de entrar em parada cardiorrespiratória. Eles precisam se deslocar rapidamente para o pronto-socorro de Vazegrande. E você acompanha nas imagens do Michael Xavier. Pop, neste momento eles abriram a unidade de resgate. A informação, Pop, é que não tem ventilador, não tem, Pop, os equipamentos adequados para esta vítima. Maicon, vem para cá, Maicon. Agora você observa a vítima, Pop. Está entubada, em estado gravíssimo, sendo encaminhada neste momento para o interior do pronto-socorro. Pop, uma cena muito forte. Ele está com ferimento na mão, na região da cabeça, nas costas. E a situação aqui do pronto-socorro é essa. Não é a primeira vez, Pop, que a nossa equipe Rebessa recebe denúncia com falta de maca no interior do pronto-socorro. E agora, a informação que chegou para a equipe médica é que não tem os equipamentos adequados para receber esta vítima. E agora, a enfermeira desceu, tirou as informações, segundo ela, voltou já falando para a equipe médica que não tem os equipamentos adequados para receber esta vítima. É a pergunta aí, até quando a população sofre com o pronto-socorro e a saúde precária aqui de Varza Grande? Como o senhor monta? Nada, nada bem não. E tem quantos anos? 24. 24 anos. E essa questão aqui, vocês viram, vocês acompanham a nossa equipe de reportagem batendo em cima. Infelizmente, o pessoal não queria receber por falta de ventilador mecânico, né? É, justiça, né? Vocês são moradores de Varza Grande mesmo, né? Qual região? Que bairro? O Matheus ali. É o irmão da vítima, ele está muito abalado. E é uma realidade, a nossa equipe recebeu a informação que estava faltando equipamentos. Por isso que eles não poderiam atender a vítima. E agora, nós conversamos com um enfermeiro, o enfermeiro falou para mim o seguinte. Franciel, ele veio e conversou comigo com o Maicon, um repórter cinematográfico, ó. Não queria receber a vítima, pois eles não têm ventilador mecânico. A vítima está entubada, pop. Estado gravíssimo. Ele sofreu traumatismo craniano. A informação que nós recebemos é que no deslocamento, vocês viram a velocidade que a ambulância estava na avenida. Ele sofreu o começo de uma parada cardiorrespiratória. Então, as informações foram chegando para a nossa equipe e é uma situação grave, sim, que precisa ser analisada com cuidado. Este pronto-socorro, este hospital, não está atendendo devidamente as vítimas, principalmente que chegam aqui pelas unidades de resgate do SAMU. Consegue? Mas você não consegue passar nenhuma informação para a gente? Falaram que não iam receber a vítima por falta de ventilação mecânica. Fala comigo, irmão. Por que vocês não iam receber a vítima por falta de ventilação mecânica? Fala comigo, irmão. Pop, a situação é a seguinte. Eles fecharam aqui, mas eu vou abrir a porta porque na recepção... Pode vir, Mar. Recepção pode. Não, não. Recepção a gente pode. Irmão, a lei. Na recepção a gente pode, irmão. O que não pode é entrar lá. Marcos, você pode vir aqui? A gente pode. Na recepção a gente pode entrar. Nós não podemos entrar da porta para lá. Na recepção a equipe de reportagem pode. Pop, nós vamos aguardar aqui. Infelizmente, talvez... Ele não tem culpa, né? Ele não tem culpa, mas talvez o pessoal da direção não traz as informações corretas para ele. Nós vamos sair, mas eu vou aguardar o diretor e nós vamos esperar. Por quê? Porque eles não iam receber essa vítima que chegou em estado grave. Por muitas vezes a nossa equipe veio aqui, tinha duas, três, quatro unidades de resgate do SAMU esperando por horas porque não tinha maca. E qual é a informação? Por que o diretor, o responsável pela unidade, não pode conversar com a nossa equipe de reportagem? Um rapaz que parou no acidente e viu tudo. E foi o rapaz que ligou para a equipe do SAMU. Ele decidiu falar com a nossa equipe sem expor o seu rosto. Mas, principalmente, para elogiar os guerreiros do SAMU. A médica falou que a ambulância já estava a caminho e pediu para guardar. Chegou rápido a ambulância, não demorou a ambulância. O atendimento foi rápido. Primeiro chegou o SAMU, depois chegou um outro carro, uma Duster, do bombeiro. Foi muito rápido o SAMU. O que demora é o nosso pronto-socorro aí que vem a desejar, né? A nossa equipe de reportagem mostrando para você que acompanha a nossa audiência, principalmente morador de Varza Grande. Até quando o poder público aqui desta cidade vai deixar as unidades de pronto-atendimento, os postos de saúde nos bairros e o principal hospital da cidade vivendo um verdadeiro caos. Os trabalhadores que aqui estão muitas vezes não têm culpa, Pop. Como você mesmo fala, o que a saúde tem de melhor são os trabalhadores. Mas, infelizmente, aqueles que administram a saúde muitas vezes não se importam com a população. As imagens, Michael Xavier. Apoio técnico, Damasceno. Fran Celma Meida, para o programa do Pop. Ó, Mr. Fran, primeiro eu não me canto pra te dar parabéns. Eu só quero dizer que esse rapaz morreu. Eu só quero dizer pra senhora que esse rapaz que está aí, o Luiz Fernando, obrigado, Denis. Parabéns a todos os profissionais do SAMU. Você viu o desespero dos profissionais do SAMU em tentar salvar a vida dele. Até entubaram dentro da viatura, né? É. Não adiantou, infelizmente, o desespero. O Luiz Fernando morreu. E você viu a nota que chegou do pronto-socorro de Varza Grande. Que não tinha, na verdade, não faltava a maca e nem os ventiladores. E que não falta o ventilador mecânico. Se não faltasse, o rapaz estava vivo, ora. Aliás, eu tenho aqui um áudio. Eu tenho um áudio aqui que vem de um motorista de ambulância. Libera esse áudio. Fazendo um favor, vai. Bom dia, Pop. Eu sou do interior, sou motorista de ambulância. Mas, acostumado a chegar com o paciente no ponto de socorro de Varza Grande, ele não pegar também. Se não tiver regulado, aí eles não querem segurar as marcas das ambulâncias. Aí, tem município que só tem uma, duas ambulâncias, mas não tem uma marca. Que tá tudo preso no ponto de socorro de Varza Grande. Lá você chega lá e já fala, se não for pra ficar com a marca, que não vai descer o paciente. Quando vai, esse ainda tem que ser regulado pela central de Varza. Se você ir direto, você pode dar e ver o paciente morrendo e não consegue. Ele não pega, não. Fecha a porta, sim. Aí, eu queria, de verdade, quem redigir um texto daquele, escolher qual que é o orifício pra gente colocar essa nota. Claro que sim, pô. Não importa, Denis. Você acha que a mãe de quem escreveu esse texto aqui vai precisar disso, cara? Você acha que o motorista de uma ambulância desse manda um áudio desse que tá mentindo, pô? Você acha? O cara morreu. Aí, alguém rediz um texto desse falando que não falta maca, que não falta ventilador. Não falta 4 milhões pro Carlinhos Brau, com a máscara lá, pô. O cara morreu, pô. Os profissionais do SAMU, você viu a matéria do Franciel? E, indo atrás, o cara morreu. Ó, aquele segurança lá. E, com todo respeito... Eu tava dizendo aqui aos amigos aqui. Parece que alguns seguranças tratam mal quem mais parece com a origem dele. O cara mais simples que é. O povo simples chega numa unidade de saúde, é maltratado pelo segurança. Não todos. Aí, chega alguém bem vestido que é doutor. O bicho do segurança chama de doutor. O cara estudou até a sétima série, oitava série. E, ele chama de doutor o cara. Só porque, aparentemente, parece ser rico. Aí, chega um dos nossos lá, simples. Fala pobre, macrado, fluminense. Alguns bestas de segurança tratam mal porque acham que o cara é pobre. Vai entender, dona? O bairro é o mesmo, bairro quebrado, de gente trabalhadora. Aí, o cara trata mal. É pobre. Eu só vou tratar mal. Aí, chega um que nem olha pra cara dele, que é rico. Trata mal. Aí, ele chama de doutor, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Nem olha pra cara do segurança. Nem olha pra cara do segurança. Aí, ele trata bem. Trata com respeito. Aí, chega a nossa mãe, nossa tia. Aquele povo que olha aqui pra baixo, viu? Que conversa assim, humilde. Ô, doutor, deixa ele tá. Não, não. Sua segurança não entra. Fala pra ele tratar assim alguém. Com cheio de corrente, aqueles lá que tratam mal os outros, sabe? Tomando olho, cara. Pô, é sabido que o pronto-socorro de Vargas Grande é chamado porta aberta, né? Ele atende o pessoal de Jangada, Livramento, Poconé, algumas pessoas que vêm da região de Nobres. Só que quando eles falam que essa pessoa precisa tá regulado, é como que eles falam? Ah, é fazer a regulação. Regulamentação. Não, é regulado, né? É regulação da vaga. Precisa tá regulado. Eu não entendo porque quando eles falam que não existem vaga, eles acabam dizendo que, olha, Arthur, mas é que aqui é porta aberta. Vai lá, chega um sobrenome lá pra ver se tem que passar na regulação. Não, e até vereadores, né? Chega lá um sobrenome e vê se tem que passar na regulação. Vereadores, não tem essa dificuldade. É FI de Zezé. Pode entrar. Entra aí direto. Entra aí.